Olá, meu nome é Rafael, este é o Bigode Literário e bem-vindo a mais um dia do Projeto Vips. Todos os dias do período de 16 a 22 de junho, um vídeo novo pra vocês. E hoje é o sexto dia do Projeto Vips e eu vim gravar pra vocês o meu book haul desses tempos atrás. Não vou dizer que agora é de junho, porque tem alguns livros que eu recebi no finalzinho de maio, mas tudo bem, né gente? Antes de começar o book haul, eu quero deixar aqui a minha promessa gravada em vídeo, que acabou o Vips, acabou a compra de livro. Não vou mais comprar absolutamente nada até a Bienal. Até agosto. Vou sofrer? Vou sofrer. Vou fazer alguma coisa sobre isso, não vou fazer nada sobre isso, porque eu prometi que eu não vou, não vou, tá? Quando eu descomprar a promessa, acho muito fácil, Luciano, acho muito fácil. Mas então eu vim mostrar pra vocês meu book haul final até a Bienal, porque eu não vou comprar mais nada. Eu já vou mostrar o mais pesado, porque eu já me lembro disso logo, de mostrar, de ficar segurando, porque eu não sou obrigado. Comprei o box azul das Crônicas de Gelo e Fogo. Vou ler, vou ler, no futuro bem distante, no futuro bem distante. Porque, gente, estava em promoção, não podia deixar passar. E sim, vou dar uma chance para Crônicas de Gelo e Fogo, porque a Vanessa fez minha cabeça, os inscritos fizeram minha cabeça. E tava na promoção, estava a 60 reais apenas e eu comprei. A única coisa é que as páginas são brancas, não vou tirar. Mas a única coisa é que as páginas são brancas. Eu fiquei um pouquinho decepcionado com isso. Mas tava barato, então... Todos os livros. E o segundo livro que eu comprei foi As Viagens de Gulliver. Eu fui na livraria com a Mari, no Primeiros Espaços. E eu até gravei um vlog lá, só que eu perdi. Hip vlog. E lá ela me acompanhou e eu acabei comprando As Viagens de Gulliver, porque também estava barato. E... É capa dura. Gente, eu adorei essa capa. Sério. Eu vou dar uma chance de novo para As Viagens de Gulliver. E tava barato, eu não resisti, eu comprei. Mari, um beijo. Desculpa por perder o vlog. Outro livro que eu comprei, inclusive junto, não no Submarino, mas na mesma época que o box de Game of Thrones, de Esconeca de Gelo Fogo, foi A Desconstrução de Maradaya. Solta o grito da Ana! Gente, eu comprei, também estava na promoção. Se eu não me engano, eu paguei R$25,00. Ela é R$40,00. Está R$25,00. Leirei muito em breve, muito em breve mesmo. Estou muito animado. Outro livro que eu comprei, inclusive ontem, foi Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Também estava muitíssimo barato. E estava mais barato do outro dia que eu vi, eu paguei R$17,00 só. E eu estou ansioso para ler, a Mari até falou dele no vídeo, ela também comprou. É muito fofinha a história, né gente? Ela é adormecida, pequenininha, fofinha, tem várias conversas desastadas. E eu estou animado para ler, apesar de ser fofinho e tal. Mas vamos ver o que rola, né? Comprei também. Esse livro aqui eu ganhei do Junior, do Óleo de Ressaca, ele mandou para mim. Pequeno Príncipe, eu não tinha ainda na estante. E ele me mandou, olha que fofo. E também chegou esses tempos agora. E o livro que todo mundo mostrou e tal. Gente, o autor é muito legal. Ele entrou em contato comigo, ele me mandou. O Luiz, ele me mandou sensores. E eu estou animado para ler, porque, gente, primeiro livro com foco narrativo em quarta pessoa. Eu estou muito curioso para saber o que é, o que significa isso. E, ai, eu estou muito curioso, porque ele falou que tem os mistérios, tem umas coisas assim que se explicam e tal. E eu estou muito curioso para saber a história completa desse livro. E obrigado, Luiz, por ter me mandado. E por fim, esses tempos atrás, foi dia... não vou lembrar que dia. Eu fui para a Casa Cor, lá em São Paulo. Para quem não sabe, eu faço arquitetura. E a faculdade montou uma viagem para lá. E eu estava lá, lindamente, olhando todos os estantes maravilhosos e lindos que tem na Casa Cor. E tinha um stand da Livraria Cultura, no meio da Casa Cor, com livros e tudo mais. Eu falei, amigos, vão ser em mim. E me perdi. E o que aconteceu? Tinha um Kobo, lá. E eu tinha visto o Kobo do Jânio, lá na casa dele. E eu me apaixonei. E eu não resisti. Eu comprei o meu Kobo, branquinho e prata. E ele já me passou alguns livros do Jânio. E eu estou louco para começar a ler nele. Acredito que mais pela frente eu vou fazer uma resenha, alguma coisa do tipo do Kobo. Como é a experiência de ter e tudo mais, de ler nele. Só que eu já adianto. Eu posso até ler aqui, mas eu não vou dispensar o livro físico. Mesmo que eu leia aqui e eu vou comprar o físico. Porque, gente, cheirar livro, né? Não dá para... Não dá para eu cheirar Kobo. Eu comprei e acabei não resistindo. Acho que mais pela frente eu faço um vídeo explicativo melhor para vocês, tá? Então é isso, gente. Um vídeo rápido para mostrar o que eu comprei nos últimos tempos. E para deixar aqui a minha promessa de não vou mais comprar livros até a Bienal. E eu conto com vocês para eu não quebrar essa promessa, tá bom? Se quiser, façam comigo. Se quiser, me mandem livros para eu não precisar comprar. Podem mandar. Eu aceito. Eu estou assim, super tranquilo. Vocês podem aceitar. Podem me mandar. Eu vou ali. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se você é novo. Clicar no botãozinho curtir se você gostou do vídeo. Comentar também que livros que você tem comprado por esses tempos. E se você vai fazer essa promessa junto comigo de não comprar nada até a Bienal. E se vocês foram na Bienal, a gente se encontra lá, hein? Um beijo e até amanhã.